O Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, proporcionou um evento diferenciado para o Grupo da Terceira Idade na noite de quarta-feira, dia 8 de dezembro, no município de Mucurici. Os funcionários, a pedido do grupo, encerraram o ano em alto estilo, com o desfile de moda. Todos os componentes do Grupo da Melhor Idade tiveram a missão de ser modelo por um dia e desfilar na passarela. Com personalidade, as 23 mulheres desfilaram com traje de gala e casual. Vaidosas, elas incrementaram o visual com maquiagem e acessórios. Lindaura preferiu ir vestida de cigana. Eu gostei, né? O povo já fala que eu sempre pareço uma cigana, né? Então eu tinha o traje, então eu gostei de desfilar com ela. Logo depois, os quatro homens do grupo desfilaram e mostraram que também tem desvoltura e simpatia. O Sr. José até riscou passos de dança na passarela. O que mais cativou os jurados nos requisitos? Simpatia, graciosidade e desvoltura foram premiados. O jurado Davi se surpreendeu com a performance dos idosos. Foi bastante bom, né? Porque eles mostraram que eles têm interesse em participar da sociedade, né? Participar do desenvolvimento. E isso faz com que eles se sintam também integrantes desse mundo que às vezes é tão excluído, que tanto exclui às vezes, né? Então, tá de parabéns a todos que desfilaram. O prefeito, Atanael Vagimá, que foi representado por sua esposa, Elaine. Achei muito legal, né? É muito bom a gente ver esse pessoal assim. Esse pessoal nessa idade, eles estão assim muito animados, mais animados até do que muitos jovens, né? A gente vê essa energia que eles têm. Então isso é muito gratificante pra gente estar junto com eles. A plateia vibrou a cada entrada dos modelos experientes. Zenaide simplesmente adorou o desfile. Foi lindo, maravilhoso, né? É muito bom, né? As pessoas estão se divertindo, as pessoas idosas. Aí foi uma festa maravilhosa, achei muito lindo. Depois do empate técnico, os jurados decidiram a colocação do primeiro, segundo e terceiro lugar. Os homens foram coroados e receberam presentes. José ficou em primeiro lugar, senhor Vigilo em segundo e Gerson em terceiro. Olha, eu achei importante porque uma brincadeira dessa é uma alegria da pra gente. Porque nós nunca tivemos essa brincadeira e hoje nós tivemos essa brincadeira que a Leninha inventou fazer. Nós estamos muito agradecidos e gostamos muito porque esse povo é todo bem apreciado. Nós convidamos eles e eles não aparecem, né? E hoje está todo mundo aqui e nós estamos satisfeitos por isso. Uma brincadeira que acontece, né? Todo dia que se faz, né? Principalmente fim de ano nós estamos de parabéns aqui à turma do grupo de terceira idade aqui do CAIS. As mulheres receberam faixas. Dalvina ganhou o título de Miss e ficou em terceiro lugar. Maria de Lourdes recebeu a faixa de princesa. Em segundo lugar, Ineuza foi a campeã com a faixa de rainha. Os ganhadores exibiram os títulos na passarela. Muito emocionada, alegre. No meio de todo mundo aqui, estou muito satisfeita. O grupo da terceira idade de Mucureci desfrutaram de um momento de alegria e todos eles brincaram de ser celebridades por um dia. A pedido dos idosos, a coordenadora do grupo também teve que desfilar. As atividades que a gente promove com o grupo é escolhido por eles, a ideia deles. A gente pede sugestão sempre a eles. Então, esse desfile foi promovido com a ajudação social, mas foi ideia deles. Nós juntamos, fizemos o esforço para poder acontecer e, graças a Deus, correu tudo bem. Temos o objetivo de aumentar a autoestima deles, dos idosos. Tchau.